No Brasil, só a cantina Barenza que tem. Aqui, ó. O sistema não aprovou o novo empréstimo. Sabe quantos anos tem a cantina? Vai fazer 56, o ano que vem. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na pré-estreia de 45 do segundo tempo. Claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Bora conhecer essa comédia dramática nacional que estreia nos cinemas. Então, vem comigo. Diz que não tem bratiola. Como é que me falta a bratiola, Valdir? O salgueiro diz que só vai entregar a carne depois que o senhor apagar o que tá devendo. Pode faltar tudo aqui, menos a porra da bratiola. Acho que é talhata nem pensar. A talhata já vem, viu, Bernardo? Sim. Eu tô aqui agora com o Luiz Vilaça, o diretor do filme. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo, e você? Tô ótimo. Pra falar com você. Prazer todo meu, Luiz. Fala um pouquinho pra gente sobre as suas experiências e maiores dificuldades pra fazer um filme sobre futebol. Cara, o filme tem um pano de fundo, que é o futebol. Mas o filme, mais que tudo, é um filme que fala de um grande encontro de três amigos 40 anos depois. E o que esse encontro gera? A gente tem essa coisa de que o homem não fala e eles realmente, no primeiro momento, todos escondem o jogo. Mas daí, a partir do momento que a personagem do Tony, que é o Pedro Baresi, abre o jogo e fala o que tá acontecendo com ele, aí escancaram e os três começam a se mostrar, a se expor. E daí você vê o que tá acontecendo, que todos estão com problema na vida, como é o comum. E a partir desse reencontro, eles vão seguir uma trilha, buscando uma experiência que eles tiveram no passado, achando que é ali que tá a felicidade. Mas, na verdade, é essa viagem que vai levar eles ao presente, ao encontro deles. Muito legal. Obrigado, Luiz. Parabéns pelo filme. Obrigado, Luiz. 45 de segundo tempo, a partir do dia 18 de agosto, pelo Brasil inteiro. Gente, assistam rápido pra gente espalhar o filme e fazer ele acontecer. Obrigado. É isso aí, entendeu, né? 45 de segundo tempo. Um reencontro inesperado. A ideia é refazer essa foto aqui. Mariano! Dá uma benção aqui, nego velho! Você virou padre? Tô acostumado. Ivan! Dá um abraço aqui. Imagina o gominho, escondido embaixo da casca. Tá tudo bem? E agora aqui com Cássio Gabos Mendes, que já é ator consagrado. Ei, Cássio, tudo bem? Tudo bom, querido. Tudo bem? Tudo bem? Olá. A todos. Cássio, fala um pouquinho pra gente sobre as maiores dificuldades pra fazer esse filme, que é sobre um reencontro de amigos, é um filme emocional. Fala um pouquinho pra gente. É a dificuldade, é a dificuldade de você fazer um filme brasileiro. Acontece que, honestamente, esse filme a gente teve uma preparação entre nós tão grande, que a gente criou um ambiente e uma intimidade tão grande, que é necessária pra esses três amigos que reencontram depois de 30 anos, pra retomar esse encontro. Que foi um prazer tão grande, que foi um prazer tão grande fazer quando a gente começou no set a trabalhar. Depois dessa preparação, desse entendimento que a gente teve, aquilo fluiu de um jeito mágico, honestamente. Raramente eu sentia uma coisa assim. Nós sentimos assim. E a gente sentia que passava isso pro filme. E isso é muito importante porque o filme vive de encontros e reencontros. De amizade sincera. Às vezes com pessoas que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Caminhos diferentes que se reencontram e você acha que nunca vai acontecer. Então, esse encontro e você conseguir se conectar de novo, é lindo. É isso que nós estamos precisando. É tão bonito isso no filme. Tem um caminho tão bonito que os três amigos, um ajudando, cada um com seus problemas. É muito bacana. É isso aí. Obrigado, Cassius. Parabéns pelo filme. Obrigado. Obrigado. Tudo de bom. Vem. Você não acredita em Deus? Tô faltando sexo. É um padre, um palmeirense. Se eu soubesse, eu tinha vindo de Odalisca. E agora com Denise Fraga. Oi, Denise. Tudo bem? Tudo. E você? Tô ótimo. Denise, fala pra gente, pra você. O que você acha que é a mensagem que o filme passa? Você sabe que esse filme teve as estreias várias vezes adiadas por conta da pandemia, né? Mas parece que Deus escreveu certo por linhas tortas, porque a gente tá chegando numa hora que ele é uma celebração à amizade e ao encontro. Só que de uma forma muito divertida. Eu, quando fui gravar com eles, porque eu faço uma participação, não gravei tanto quanto eles três. E quando eu fui gravar com o Tony, com o Cassio, com a Ari, eu morria de rir. Eu acho que isso tá na tela. Essa vontade de ficar junto, sabe? O filme é muito sobre isso. Eu teve um jornalista que resume tudo pra mim, que foi ver uma cabine que falou Nossa, eu saí do filme com uma urgência de ligar e encontrar os meus amigos. E a gente lembrar, a gente às vezes esquece, né? E vai botando compromisso. Mas nada supera um encontro cheio de gargalhados com os nossos amigos. Obrigado, Denise. Parabéns pelo filme. Prazer em te conhecer. Prazer é o meu. Obrigada, tá? Mas um problema maior ainda... Por que o mundo fica melhor por minha calça? Mudará o rumo de suas vidas. Pedro! A coisa é muito simples. Ele enlouqueceu. Eu vou me matar. Pronto. E agora aqui com quem? Com a Ari França. Oi, Ari, tudo bem? Eu tô bem. Eu tô aqui exprimido, porque tem muita gente atrás do Tony. Então, nós estamos aqui num cantão, tentando cavar um espaço pra falar do nosso filme, né? Tudo ótimo. Então, aí fala pra gente. Não pergunte a coisa difícil, hein? Tá bem. Tá. Muita coisa pode acontecer nos 45 do segundo tempo. Foi difícil? Não, não foi difícil não, porque nós três somos amigos realmente como os protagonistas do filme. Essa trinca. E o filme é justamente sobre amizade. E nós ficamos amigos, porque o diretor usou esse truque. Ele fez com que nós nos conhecêssemos muito, mais do que a gente lesse o roteiro, entendeu? Então, a gente sentava e a gente trocava ideias sobre a vida. E aí, quando a gente pegou o roteiro, a gente já tinha uma ligação muito forte. Foi esse o grande truque dele. Muito legal, Ari. E agora, vamos chamar o pessoal pra assistir 45 do segundo tempo? Pessoal, eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Venham ver 45 do segundo tempo. Filme nacional belíssimo, com Tony Ramos, Cássio Gabos Mendes, Ari França, Luiz de Cardoso, a grande Denise Fraga, dirigido pelo gênio Luiz Vilaça. É uma comédia dramática incrível, sobre amizade, sobre o resgate e sobre a mudança. Que a mudança sempre é possível, mesmo que sejam os 45 do segundo tempo. Muito legal, então entendeu, né? Venha assistir 45 do segundo tempo, os melhores cinemas do Brasil. Vou pedir pra você vir na primeira semana, porque o cinema nacional tá funcionando assim, né? Se você não vê na primeira semana, o filme não vai pra segunda, não vai pra terceira, se não vê ninguém na segunda, porque ninguém aguenta a competição pros blockbusters. Então, por favor, prestigie e venha logo nos ver. A gente tá estreando dia 18 em 100 cidades e 200 salas, tá? Por favor, você não vai se arrepender muito, pelo contrário, vai ter um grande espelho do que quer ser brasileiro agora. É isso aí. Então venha assistir 45 do segundo tempo. Então o que você tá esperando? Palmeiras ser campeão, pô. O quê? Onde vocês acham que a coisa começou a desandar? A única coisa que eu sei é que eu tenho certeza qual foi a melhor época das nossas vidas. E agora com o grande Tony Ramos. Oi, Tony, tudo bem? Oi, Igor, tudo certinho, tudo caminhando. Tudo ótimo. Tony, fala um pouquinho pra gente, pro senhor, o que é o filme 45 do segundo tempo? Uma celebração à vida. Uma celebração à amizade. Amizade é a busca do nosso interior quando estamos em dúvida com a vida e aí a gente chega à conclusão que a amizade é fundamental. E pro senhor, quais foram as maiores dificuldades pra fazer esse filme? As de sempre. Um ator sempre terá dificuldades quando ele encara com seriedade um roteiro e a responsabilidade que ele tem de mostrar isso pro grande público. As de sempre. Mas é um filme que tem muito humor, muita comédia, eu adoro humor, mas tem muita reflexão, muita emoção. Legal, Tony, parabéns. Agora vamos chamar o pessoal pra assistir 45 do segundo tempo? Claro, já estou chamando. Nos cinemas, a partir de 18 de agosto, quinta-feira, em todo o território brasileiro. Vamos lá, vamos assistir, que daqui a pouco o filme começa a viajar pra outros países e eu tenho certeza que quem começar a assistir agora aqui vai ficar muito feliz. É isso aí, muito obrigado, Tony. Parabéns. Vem. Será que foi a melhor fase da nossa vida mesmo? Você ainda vai querer morrer depois disso tudo? Eu tenho esperança. Vai, faz o gol! Só que você vai ter que me driblar. Pessoal, é isso aí, o filme acabou. Tá muito legal, vale muito a pena assistir. 45 do segundo tempo, com Cássio Gábios Mendes, Tony Ramos e Ari França, estreia nos melhores cinemas do Brasil. É isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo e tchau. Veste 45 do segundo tempo. Vem. Tá bom, gente. Em breve, exclusivo nos cinemas.